Posso imaginar como será te encontrar Eu sei que tu virá nos buscar no piscar de olhar Te encontrar, ó Deus, é o meu maior anseio Te abraçar, ó Deus, é o meu maior desejo Ver a tua face adorar, eternamente exaltar Ver a chance de poder sentir e ficar perto de ti Vai ser lindo o teu rosto Eu verei, eu verei E para os seus braços eu correrei, correrei Em um corpo celestial voarei, voarei Novas vestes eu terei E contigo estarei Eu vou encontrar o meu Senhor Com os anjos cantarei louvor Serei feliz Eu vou encontrar o meu Senhor E com Ele no céu estarei Em breve o verei Eu subirei Oh, oh oh oh... Oh, oh oh oh... Oh, oh oh... Vai ser lindo o Teu rosto Eu verei, eu verei E para os Seus braços eu correrei, correrei Em um corpo celestial voarei, voarei Novas vestes eu terei E contigo estarei Eu vou encontrar o meu Senhor Com os anjos cantarei louvor Serei feliz pra sempre Eu vou encontrar o meu Senhor E com Ele no céu estarei Em breve o verei Eu subirei Pois dada a ordem com a voz do arcanjo E o ressoar da trombeta de Deus Os mortos ressuscitarão primeiro Depois nós seremos arrebatados com Ele das nuvens Para o encontro com o Senhor Parece que eu estou vendo a minha entrada lá no céu Sentado à mesa com o Deus de Israel Olhando face a face Cantaremos dizendo Santo No e do coral eu sei que nós vamos estar Vai valer a pena tudo que aqui passar Enquanto eu Te espero, meu Deus Vou adorar Eu vou encontrar o meu Senhor Com os anjos cantarei louvor Serei feliz pra sempre Eu vou encontrar o meu Senhor E com Ele no céu Eu estarei Eu o verei Eu o verei Eu o verei Eu o subirei Glória a Deus Aleluia 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 Obrigado.